E tá piscando, tá gravando e siga meus bons, e papapã, papapã, partiu nós, hein? Tá dando pra ouvir som de vento aí? Então, nos outros vídeos, tava tendo muito som de vento nos vídeos, né? Quando eu tava com o escape araxe, tava fazendo tanto som aquele escape, que eu acho que eu ofuscava o som do vento. Aí eu fiz uma paradinha aqui no capacete, pra ver como é que vai ficar o som do vento. Se ainda tem muito som de vento aí, é porque eu tô com a viseira um pouco aberta, agora eu vou fechar ela. Pronto, a viseira agora tá fechada. Vou ver agora como é que vai ficar o som do vento, porque eu fiz uma mudança aqui, tá ventando até que bastante hoje. E papapã, e papapã. Aproveitar o sol, né? Enquanto não chove de novo. Vou fechar a viseira, afumei aqui, pra ver como é que fica. Opa, bem melhor, hein? E sigam meus bons. Esse capacete novo que eu comprei, o que acontece? O microfone fica muito perto da minha boca. Então dá pra ouvir muito a minha respiração. Eu não sei como resolver isso, não. É um capacete muito bom, que eu não pretendo... Comprar outro. Vou usar esse aqui mesmo pro rolê, pros vídeos, né? Você vai ficar aparecendo aí o som da minha respiração. Vai ficar aparecendo o som da minha respiração. Tá bom. Vai ficar aparecendo. Vai ficar aparecendo não. Vai ficar... É, vai ficar aí. Você vai ficar ouvindo. É, mas o que? É, aquele vídeo lá, eu andando na moto, né? Que apareceu andando na moto, que eu tô usando aquele AGV. Aquele é uma réplica, né? Bem vagabundona. De 300 reais. Aquele dali que eu uso pra dar o rolêzinho. Quando eu não faço vídeo. Mas pretendo fazer uma adaptação nele, pra poder... Poder filmar ele. Deixar esse daqui só pro rolê, que esse daqui é bonzão. Que eu tô usando agora. É o Norinsky. Acho que é... Uma coisa é 302 o modelo dele. Ele tem... Ele tem um visorzinho interno aqui. Não, um visorzinho interno não. Tem um... Um fumeio interno, né? Que eu gosto de capacete assim, pra não ter que ficar trocando de viseira toda hora. E papapã, papapã. Esse é que é meus bons. Tô só com a ponteirinha, né? Que agora não dá mais pra ouvir o som da moto. Não sei o que que essa R3 tem. Que qualquer escape que coloque nela, ela fica muito... Muito barulhenta, né? Muito som. E aí eu... Pra dar um rolêzinho ali e voltar, vai de boa. Agora pra... Pra andar pra longe assim. Aquele negócio no seu ouvido, berrando ali. É muito chato. Foi aqui que foi a Blitz da Lei Seca ontem. Ontem não, né? Domingo, porra. É raro ter Blitz da Lei Seca por aqui. Machucadinha, só pra ver. Dá uma esquentada no motor. Fazer o óleo circular. A moto ficou décadas parada, né? A moto ficou mais ou menos uns 15 dias parada. Por causa da chuva. Não andou tendo um rolê. Tá vendo? Não tem barulho agora, né? Dá uma puxadinha. De quarta. E aí, motinha boa a sua. E econômica. Em termos, né? Se andar devagarzinho, bebe pouco. Se andar bastante, bebe muito. Bebe muito em termos também. Porque o muito dela é 17. 16, no máximo. 16 era o que a Bandit fazia andando de boa. Som de vento. De vento de ar. Eu vou caçar o motivo do porquê. Porque eu já fiz uma mudançazinha nele aqui. Eu faço todo o capacete meu, né? Eu pego um pedaço de elástico, né? Tem aquela parte do queixo aqui embaixo. Que corta um pouco o vento, né? Aí eu pego um pouco de elástico. Um elástico preto. Do bom. E coloco ele aqui, né? Meio que colo ele aqui. Colo de uma forma que dê pra tirar depois. Pra poder limpar as partes internas do capacete. E foi isso que eu fiz. E é isso aí. Tem a abertura de ar aqui em cima. Eu acho que tá aberta. Não dá pra sentir muito o ar circulando aqui dentro, não. Dá pra pular ali no Thiago. Jogar uma conversa fora. Ver se a CB1000 dele tá ali. Pedir pra dar um rolezinho na CB1000 dele. Se a CB1000 dele estiver ali. Porque ela tá com o kickshifter agora. É, agora vai. Pã, 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 pã. He, he. Ai, ai. Vou deixar assim por enquanto. Mostrar aqui a motinha. Ó. A ponteirinha. A ponteirinha tá ficando já bem coloridinha. É muita pressão. Valeu, galera. Até a revorta. Tá piscando. Tá gravando? Vou dar um prin na Barra de São João. Fereada em Cabo Frio, mano. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. 450 e poucos anos de Cabo Frio, se eu não me engano. Epa, pa, pã, pa, pã. Seguimos bons. Vai dar merda se eu entrar por aqui, hein. Cate cheia que me deu o caminho. Tio do caminhão. Coca-Cola. Moleque sem capacete. Novinho de honranete ali, viu. E, pa, 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 pa. Olha, buracos. Como é que a R3 é bem ágil, né? Tá piscando? Tá piscando, tá gravando. Tem que dar um ajustado no cabo da embreagem aqui. O cabo da embreagem tá meio frouxo. Tá meio difícil de engatar entre as marchas. Ponte de Rio São João. Essa ponte já tá há 10 anos. Como é que se diz? Qual a mesma palavra, viado? Deu branco agora. Olha a ponte quebrada ali, ó. Ah, condenada, né? Essa ponte já se assustou há 10 anos condenada. Aproveitar lá na beira-rio e tirar umas fotinhas da moto. Tá calibrada nos pneus dessa moto também. Barra de São João. Pertence a Casimiro de Abreu. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Sane Casimiro de Abreu não faz nada por isso daqui. Faz o mínimo, né? Pelo dinheiro de royalties que pega daqui. Tá piscando, tá gravando? Restaurante, pôr do sol, 400 metros, blá blá blá, blá 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 blá. O quê? Circuito Gastronômico e Cultura da Beira Rio. Cadê a data? Não tem data? É, é vitalício então. Oba. Beira Rio. Beira Rio porque é o Rio, né? Ai, ai. Será que eu posso meter a moto ali? Não acho melhor não, né? Parando no lugarzinho que eu sempre paro aqui pra tirar foto. Caminhos de Darwin. Isso aqui mesmo que eu vou parar pra tirar uma fotinha da moto. No Caminhos de Darwin. Espero que ninguém implique comigo. Os guardinha. Aproveitar os caminhos de Darwin aqui e tirar a fotinha da moto. Boa. Vai ficar maneiro a foto, hein? Vai ficar a foto top. Vai ficar a foto. A CIDADE NO BRASIL 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 VAMBORA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL